Música Bem-vindos a mais um vídeo na sua Chunk TV E dessa vez eu estou trazendo o novo jogo da Narayange que lançou ontem É o Pokémon GO, como vocês já devem ser visto no título Então eu estou aqui no Parque da Liberdade Do lado do... Parque da Liberdade Que que é? Parque da Juventude Parque da Juventude Aqui do lado da Ezequieloro Gomes E é a minha escola, a minha sala lá, segura Já mostrei, filha da puta É, eu estou aqui na metade da minha sala praticamente Só o pessoal que não conseguiu jogar, que não está aqui É o Bolacha, vocês lembram dele do último vídeo É o Bahia, o Florentes O negro que está gravando também O Márcio E a Bobozinha O que está aqui enchendo o saco Então, vamos lá Eu vou começar com mais um Gameplay aqui Vai ser pouca coisa porque é a primeira vez que a gente está jogando É... Vamos dar uma volta por aí para ver no que dá, né? Aí, assim, você vai pegar uma foto só Ah, vamos pegar... Bora, Pedro, pô Caramba, é que dá liberdade Ô, está brugando? Caramba É... Vai na frente, Marcos Pô, não está... não está pegando... Ô, filho da puta Esse viado está com a câmera na frente Vamos dar uma olhada, vai O que você está achando do jogo? Ô, o que é isso? É, eu estou achando bem bosta porque não roda o meu celular Vou ter que comprar outro celular Aqui, viado, ó Vai estar olhando aqui Não sei Se você estiver usando incêndio é por causa disso Ah, não se manda eu sei Ah, não se manda eu sei Ah, não se manda eu sei Ah, escurto, eu peguei Xena Eu já tenho o escurto É, o inicial que eu peguei é o escurto Deixa eu mostrar aqui Calma, caralho, se tu for falar Deixa eu mostrar aqui Não dá não Olha o Yaku É que eu estou enxergando muita coisa, não quero chamar Mas aí, está mostrando o Pokémon Aqui, o meu escurto é o inicial Mostra a cara do blog, mas mostra a surrus É, eles querem aparecer Ninguém tem número, aqui ninguém tem nível 10 Estou quase no nível 5 Calma, Pedro, vai um pouco Estou bem tentando chegar no nível 5 Da hora, né, os caras do queijo A gente veio para essa área porque é uma área verde E geralmente na área verde a gente acha mais Pokémon Aparentemente não tem nenhum Pokémon porque eu sem querer gastei o meu Como é que é o nome? O meu incenso Na verdade eu não gastei Eu fui tentar usar e eu acho que eu joguei fora sem querer Mas não está aparecendo nada Aqui perto tem um ginásio bem forte até Do time azul E eles tem um Dragonite e outros Pokémon bem forte Eu acho que esses caras deviam estar usando aquele hack do VPS e emulador de Android no PC A gente não vai conseguir ganhar dele no PC Que nem amarelo, hein, todo mundo aí Vamos andar um pouco mais Posso gravar tipo, andando assim, ó, foda-se Eu apertei muito chute Não, deu nada Eu tenho nem nível 5 ainda pra conseguir incenso 5 gramas aqui, ó Aqui foi a primeira vez que eu quase quebrei a costela Eu fiquei andando de sapatênis Não, sapatênis não, de skate tênis E aí Quem não sabe o que é skate tênis, tá aparecendo na tela aí Aí tinha um escorregador Eu tive a grande ideia de descer de skate tênis no escorregador Meu pé travou e eu caí de costela no chão Foi engraçado Eu tenho uma marca até hoje, esse parro Aparentemente não tem jeito, apareceu um Pokémon E aí, Peggy? É o que, ó Eu tô enxergando É, eu uso bateria fraca É um Zubac Aí, vai Ó, então é que captura Pokémon Você clica nele E aí tá aparecendo aí Aí, é um Zubac Aí você pega a Pokébola e joga Se eu, se eu tiver errando é porque Aqui não tô enxergando nada Aí, apareceu uma gente a Pokébola Tô enxergando porra nenhuma Aí, caralho Ó, que merda, viu Mano, eu vou tirar a máscara E aí, o Zubac não grava a minha cara, demorou? Beleza Quando eu tirar a máscara, aí eu volto Tá fugando as minas lá Vamos lá, galera Eu tô falando aqui até o meu fone, eu acho que deve estar bom Vamos lá Eu capirei de capturar o Zubac Pra, aparentemente, salvar pra esse Zubac Eu, no lugar, eu gastei Ó, eu tô quase nos 5 Eu tô quase que eu ganhei um 5 ainda hoje Ainda hoje não Ainda nesse vídeo A gente tá perto de um pouquinho Esse é top Talvez eu ganhei algum ovo da roda Aí tem, nem um pouquinho Muito bom E aí, bolate Esse, esse tem que ser fraco Olha o tempo Eu mostro aqui, ó Aparece lá no canal do Teresão Todos furados, eles, o bolate Então, pitinho ali na frente, ó Pulando, se alguém percebeu Geralmente é porque tem um Pokémon ali Aí 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 O Pokémon aparece ali Se tiver com o incenso, geralmente É esse Quem é cero Aí Mas como eu tô sem incenso Então eu tenho que tratar de tirar o Pokémon aqui Só pra passar gringo dando incenso Então eu tenho que tirar o Pokémon aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho